Cedo na vida, Benessec foi acolhido pelo Rastelo. Seu prazer em matar era evidente. Melhor que uma padeira pra matar, mas né? Mas para servir a Ordem, sua vontade própria tinha que ser quebrada. O método do Rastelo consistia em atormentá-lo de noite com o clangor alto e intercessante de um sino. Esse se tornou o sinal para despertar seus instintos assassinos mais primitivos. O sino cresceu e se tornou particularmente hábil em encher os cofres da Ordem de Prata. Ele se apresentava como um homem da caridade. Dessa forma, conheceu doadores abastados que apoiavam o monastério. Depois de conhecê-los, era fácil visitá-los, matá-los e roubá-los, enterrando-os anonimamente no cemitério da abadia. Onde você está? Segura aí, Igor. Vamos descer aqui casualmente no telhado, como quem não quer nada. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. E vai descendo na boquinha, eu quero dizer. Esses gritos. Busquei prazer com a prata que recebi da Ordem. Distribuí também a muitos necessitados. Não se segue pelo brilho de sua sede de sangue. Prata compartilhada sempre tem um preço. Qual o problema? Fiz o bem a partir desse suposto mal. Beneficiei vidas. Vidas muito mais valiosas que a prata que as comprou. Não, não choro as vidas perdidas em troca da caridade obtida. É o famoso rouba-mas-faz aqui, né? É o rouba-mas-faz, cara, que é o maluco. Claramente. Qual é o nome dele? Agora ele vai subir. Deve ser esse aqui. 340? Eita! O Beiro T1 trabalha como mensageiro e faz tudo para o sino. É negócio de esmagar os netarugas com suas próprias mãos. Se não aperta os netarugas por perto, corra. É, amigo, o sino morreu, no caso. Mas, ok. Não vai dar para fazer nada. Eita! O cara é mais doido, hein? Ah, cala louco, hein? Vou puxar da dano, hein? Ai, caralhão! Senta, o inferno! Oxi, morreu de susto, né? Ok, não dá para dar esse cara, não. 340 de poder, o cara mais forte que o Fenrir. Ora, ora, ora. Eu quero aquele cara ali, velho. Será que ele chega mais perto? 340 de poder. 340 de poder. 340 de poder. 440 de poder. 540 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 de poder. 640 de poder. Porra, mas que saco, ele não chega mais perto. Talvez se eu for para aquela coluna ali, dá. O outro é mais longe ainda. Ou eu posso ali pegar fogo Com o barril de óleo ali Tem um ali Agora ele resolveu parar pra conversar Com a família inteira ali, aí é foda Ou a gente faz assim, ó Tira ali Caralho, o que tá acontecendo? Não sei Vai investigar, vai investigar Vai ver o que tá acontecendo aí, caralho E agora que eles estão meio que moscando Aí, volta a olhar pro outro lado lá, vai Ah, esse cara da bandeira não ajuda, né É agora ou nunca, foda-se Vambora Que isso Tô empalado aqui, mano Pô, achei que ia executar o cara Pô, vamos brigar Ai, é foda, né Esse cara da moçadora é chato Pra caralho Muito obrigado Obrigado Quem sabe o cara da moçadora é chato É foda-se É foda-se Amor Não, não, não É foda-se Vai É foda-se Ainda Então acho que o cara não morreu, né? Ou morreu. Não, ele ta ali ainda. Agora a gente joga aqui então, nele. Morreu no barril. Mais fácil tentar executar. Adianta sim. Sobe caralho que o cara tem um poste. Poxa, o cara fincou a bandeira no cadáver. É foda, hein amigão. Galera, eu só quero executar meu alvo. Dá licença. Fique de olhos abertos. PQ! 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 Agora sim amigo, com licença galera vocês não viram nada, é tudo saco E vem me falar do valor da vida? Todas elas valem menos que um machado pra você Mentira, vejo honra em muita gente, em muitos lugares Aqui, você provou que sua compaixão tem um limite rígido e brutal Quer paz vai pra igreja, Jesus do Verão Fruga! Fruga! Salve salve Handv minha querida, como é que você ta? Bom dia Eivor Bom dia Cara, eu to quase furando o olho do Sigurd, porque ele ta babaca Quero ver o mapa da aliança Ué, não era pra Vinglandia agora? Aqui Vinglandia Coisa pra caralho que é uma joga gigante Real ou meramente um rumor? Rumor ou não, achei uma pessoa disposta a levar você até lá Ela já diz ter visto o lugar uma vez Se ela está disposta a arriscar a vida ao meu lado e aguentar a longa viagem, confio na palavra dela Ela se chama Nissa, encontre-a na doca quando estiver tudo certo pra ir Fechou Agora Vou agora, por um fim a vida de Gorm, filho de Kjotv, onde as valquírias não vão encontrar É uma longa viagem Eivor, cuide-se Agora vamos lá participar do anime Vingland Saga Boa tarde, senhor Você vai me dar uma carona em Uber? Bom dia pra você, estranha Bom dia Nessa, não é? Sou Eivor A Handve disse que você seria minha guia Isso mesmo Viagem atravessando os mares até a terra de São Barandão, certo? Vamos pra terra de São Barandão A Handve chamou de Vinglandia É a mesma coisa Dá três semanas de viagem de Draco A porra Ardua, chata, possivelmente fatal Se sobrevivermos, você será recompensada Eivor, antes de ir Ah, lá vem ela, vem Precisa estar com roupas de serviçal quando chegar Se te verem como é, vai levantar suspeitas Porra, aí é foda, né? O Gorm controla esse acampamento E é uma boa aposta que só alguns são leais a ele Bem pensado Só estou cuidando do nosso valioso Drenger É, sei Cara, ela tá toda na minha Vambora, pô, oxe Ao partir pra Vinlândia, seus equipamentos se inventaram e ficam pra trás até seu retorno Puta merdinha Tudo certo pra zarpar? Se meu set desaparecer, eu vou desinstalar essa merda Vou deixar meu equipamento e me vestir de acordo A Vinlândia iremos Vamos, né? Suba! Vamos partir agora Três semanas gélidas no caminho das baleias Caminho das baleias Além das montanhas de gelo e reinos de pedra Terras de sagas Vinlând saga Tão longe só pra matar um homem Gorm, filho de Chiodvi O inimigo do meu pai Que fins escoços tem a ordem pra atravessar o mar e vir tão longe? É, bicho Tô sentadinha aqui, quietinha Tá deixando virar o bar, vai bater, é bom Cara, eu ando sob as águas Alguém dando ordens Melhor eu tomar cuidado Não há amigos aqui Porra, mas a ideia era me disfarçar, né, velho? Porque o cara me conhece Você Você parece mais forte do que a maioria Tô sem máscaras nem nada, velho, foda-se E ora, de York E ora? De cavalo? Meu pai nunca quis ter filhos O que é esse lugar? Newhofen Um lugar selvagem que mapa nenhum mostra Nos assentaremos aqui? Não é nosso plano Tem muita gente selvagem na mata São uma ameaça? Você faz perguntas demais, cavalo O seu trabalho é ficar de boca fechada E fazer o que eu mandar Caralho Agora vá descarregar o navio e Hilde Vai descarregar o navio e vai pra puta que pariu Só faltou isso Só faltou isso, mano Cudelok Não podemos mandar provisões para Gormen sem a ajuda dele Levem as provisões para os acampamentos mais próximos então Os homens de Gormen fazem o resto Me deixe ir Eu posso carregar as provisões de que Gormen precisa É trabalho do Olaf, cavalo Não seu Você fica nesse porto e de olhos para o chão Pergunte por aí sobre o Olaf Alguém deve saber onde ele se meteu Ok Cudelok Se eu achar esse Olaf Talvez ele saiba onde Gormen está Como eu trabalho é ficar no porto, cá estou eu entrando na cidade Não Rumores ouvidos pelo porto para revelar alguma informação Vamos ouvir rumores então Vou trabalhar aqui entre 100 senhores Pegar o fan aqui Pegar o fan aqui Até ele aparecer eu não vou me preocupar Mas devia Foi você que deixou ele fugir Talvez Mas eu vou navegar de volta para a Inglaterra Eu sou muito natural na minha disfarça E logo devore esse lugar Ah agora foi Onde está Gormen afinal Temos provisões esperando por ele Só Olaf saberia Mas ele meio que sofreu um acidente Olaf o azarado O Tulo mereceu mesmo o apelido Hahahaha Essa empreitada toda é puro azar se quer minha opinião Esse tal Olaf não é leal ao Gormen Pode ser que ele me ajude João, obrigado pelo fóssil, bem-vindo O que tem que fazer aqui agora? Pegue uma parte do depósito do Gormen Não Pega a madeira aqui da incência Pega a madeira Já foi lá para ver? Todo sujo de sangue Se está sujo É para limpar seu cabeça de merda Ele deu uma surra no Olaf Arregaçou com ele E trancou no depósito Sabe por quê? Porque Olaf roubou algo do Gormen E foi pego Você não está roubando, está? Não, não Ótimo Agora reclame menos E trabalhe mais Tô louco, bicho O depósito do Gormen Um bom lugar para começar Peraí, eu peço uma coisinha aqui O que tem que fazer aqui? Dá licença Audi, eu devia ter ficado no porto Tem alguma coisa solta aqui na floresta Algo grande e faminto Se chegar a esse ponto enterre meus olhos em York O que tem para fazer aqui? Helgi, aquele dromel fino que você tem Me vê um chifre cheio, pode ser? Cerveja eu tenho, Audi Mas não hidromel O quê? A gente tinha um barril cheio Gorm estourou ele em cima da cabeça do Olaf Lá mesmo no depósito Por miomi Pra mim já deu esse lugar Me manda pra casa Helgi Parece que Gorm castigou o Olaf Sim O idiota roubou mercadorias para negociar com os Skraling Então Gorm arrastou ele até o depósito para dar uma surra? Isso explica a imundície Esse tal work fez comércio com os nativos É bom saber que tem outras pessoas para ele Tinha um pouco suspeito a escalar esse aqui agora né Pera ai Pera ai Ah deixa eu terminar de Ver as coisas aqui O que tem que fazer aqui? Aqui é o depósito? Irmã queria que estivesse aqui porque estou em Crenca Agora me descobriu sobre minha imperitada mercantil E agora eu quero pregar minha cabeça no poste Preciso escapar Que lugar? Que lugar? Alguém arrombou a fechadora e fugiu Ou foi levado Pode ser uma trilha de rastros Alguém fugiu daqui Fez uma bagunça em tanto Olaf pode ter passado por aqui Vamos ver, essa caverna aqui está muito posicionada. Pegadas. Podem ser do Olaf. Esses rastros seguem para uma elevação. Ótimo. Posso conferir a área. Nossa, eu não vou nem tentar falar esse nome aí, porque... Que porra de nome de lugar é esse? Tio-te-non-ta-ti-ren-li-don. 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 Deve ter invocado três demônios falando isso. É... Ah, é mais para lá. Deuses, nunca vi um lugar assim antes. Silêncio. E nenhuma construção de pedra à vista. A envenenada o seu nome é esse, mano. O que? O nome é esse, mano. O que? Tem de nascer o nome, mano. O que? O que? Esses dois se portam como líderes. Vale a tentativa. Aí é foda, né? Eu não fiz curso de tigetoker, mano. Ou português? Puta que pariu, mano. Que língua é essa, né? Ainda bem que tem legenda, né? Ainda bem que tem legenda. É apenas isso que eu vou falar aqui, velho. Foi muito produtiva essa conversa, velho. As cartas são locais poderosos nas antigas sagas. Ela tá falando de Odin, mano. E aí eu joguei o meu olho no posto. O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Eu sou o Minho. Me chamam de azarado, mas não acredite nisso. E onde está? Me prometa que vai ser rápido. O quê? Não me apunhale pelas costas, Trengar. Como Siegfried, o dragão. Por favor. Não vim aqui pra matar você. Eu vim atrás do Gorm. Não veio aqui me matar? Hoje não. Ah, fique longe de Gorm, então. Aquele não é um homem bom. Não mesmo. Por que quer se encontrar com um homem tão terrível? Tem uma dívida comigo. É uma questão de honra. E Gorm tem uma grande dívida comigo. Vamos deixar por isso. Ah, bom. Sim, sim. Honra é bom. Olaf, ajuda você. Olaf, ajuda você de montão. Honra é a única coisa. Sim, a única coisa. Eu vi sinais de uma briga em seu acampamento. Aconteceu alguma coisa entre você e o Gorm? Nem vale a pena falar. Ele... não gostou do meu escambo com os aldeões daqui. Me bateu e me pôs nas correntes. Eu me escapulhi. Livre? Não sou tão azarado, viu? Estou vivo? Sim. Vivinho. Ótimo. Me diga onde está Gorm. Impossível. Ele está longe. Em um dos acampamentos na floresta. Todos bem vigiados. Pode estar em qualquer um. Acampamentos? Ele está se assentando aqui? Ou procurando alguma coisa? Procurando. Sim. Sempre procurando. E nunca encontra. Tão ruim que é aquele background. E como eu encontro os acampamentos? Eu posso mostrar. Vem comigo. Vem comigo. Eu vou assim que eu saquei aquele baú ali atrás. Pera aí. Olá. Poderia me dizer uma coisa? O que Olaf puder dizer, Olaf vai dizer uma nova grande amiga. Por que Gorm cruzaria o mar para ir a esse lugar vazio e sem nome? Parece muito arriscado para pouco ganho. Gorm carrega junto com ele um cristal que fala. Diz para ele onde quer ir e o que fazer. Um cristal falante? É verdade. A pedra elfica diz para ele procurar e ele procura. E quando ela diz para cavar, ele cava. É um mistério. Por que ele está cavando? Esse é um segredo que ele não conta. Mas meu palpite é o melhor palpite. Quero achar a porta para Jotunheim. Para aqui, velho. Para trazer o uso gigante para cá. Olha, do outro lado do rio. Um dos acampamentos do Gorm. Todos são assim. Todos eles. Você diz que são todos bem vigiados? É, pois. Por homens fortes. Guerreiros que atacam qualquer desconhecido. Qualquer um. E todos eles têm armas boas. Tão como você. Você parece até um peão de estábulo. Não preciso de muito para matar um homem. Mas que aço afiado ajuda, ajuda. Você não está errado. Seria útil ter armas melhores. Olaf vai ajudar. Junte minérios e peles para trocar por armas. Ah, não. Não. Minérios e peles? Que eu vou achar lá? Sim, sim. Tem um pouco na mata. E um monte nos acampamentos do Gorm. Não, não. E é só trocar com as pessoas aqui. Não. Fácil igual sorrir. Sim. Você está de brinques. Eu não entendo a língua deles. Ah, não, velho. Você pode traduzir para mim? Não precisa. Não. Falamos por sinais. É só ir até um comerciante e negociar. Pegue isso. Uma das mercadorias para você começar. Meu chapéu, velho. Até agora eu não vi nenhuma justificação porque eu tive que vir sem item aqui, velho. E até que eu dei uma segunda ordem. Não fale disso com ninguém. Pode ser uma boa ideia fazer a troca de que estou aqui. Ele parece ansioso. Ele parece ansioso. Ele parece ansioso. Meu chapéu, viu? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma coisa. Eu tenho aqui uma coisa. Um negócio de experimentar que você adquiriu objetos valiosos ou um negócio de materiais. O que é que você vai fazer? É caro pra caralho! Só um pouquinho mais solutions! Agora vamos começar, não é? Preciso ir, até breve. Ele parece ansioso para trocar mercador. Eu posso seguir floresta dentro, direto para Corpo, ou reunir matéria-prima e trocar por armas melhores. A gente tem uma saída em Blade, é só isso que a gente precisa. É só dar level up aqui. Fui nerfado ao vivaço. 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 É só esse sink aqui antes de eu ir para lá, né? Gordyn está em algum lugar desse bosque. Gordyn está aqui. Otena com o deserto do Hunzoni? Preciso ir andando agora. Tchau. É, acabamento estendoso ali. Eu vou te achar agora. Não importa quanto tempo demore. Não importa sim, velho. Como assim não importa? Se demorar muito eu vou ficar puto. Se eu pegar pele eu posso trocar por coisa, não é verdade? Então x1 logo. Esse é um dos acampamentos do Gorm. Talvez eu descubra onde ele se escondeu. Ou ao menos ache algo útil. Como é que eu virei esse wall? Você nem sabe onde eu estou, mano. Como é que eu virei esse wall? Você nem sabe onde eu estou, mano. E aí? Não, não, não. Um passo mais perto. Indo para outro acampamento lembre-se do código. Código bizarro. Quanto está se escondendo, porra? Mas ok, né? De jeito difícil, então. Vamos ter mais um. Um passo mais. Um passo mais. tá olhando pra cá será que ele se mexe? bem amigo, você se mexe? não, talvez eu olhar pra cá o tempo inteiro tá, foi foi, foi, foi preciso tomar cuidado por aqui tem um cara ali, tem um arquivo que tá lá em cima se eu for uma arqueira todo mundo vai me ver parece encrenca encrenca em dobro para proteger o mundo da devastação opa, ô, parkour cara é bom, hein eu me 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 O que barulheira é essa? Eu já puxei os dois machados, todas. Eu já puxei os dois machados. Com ratos e cães, Gorm decidiu avançar na floresta dentro, escolhe alguma coisa que venha na mulher do seu capitão, qualquer fogo e dor de serviço resultará em morte, Nori. Nunca tenho sossego. Será aquele que estava lá em cima? Esse é o Gil lá, parece que era ele mesmo. Ah, não tem ninguém lá não. Não tem ninguém lá. Oh f***. Deve a chave, lado de lado. Eu não volto muito. Estás amando o Floresta. É tempo sempre desce do processo de komponja qual o Wayne? É tempo celeste ao outro filho. Arrindo todos os ruiningos no seu momento. Hangi da saída. Amado, Márcio... eu não sei o que o filho mas ele não deixa a pedra sob pedra rapaz ele também nos levou para um lugar de sistema isso foi perto viu Estou de Buenas Certamente estou invisível Entrei no corredor ali, aquela vachada deu um pinhote para a ponte ali Sucesso total Eu acho que aquela patrulha veio daqui O que é isso? 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 Os escritos? Eles são humanos? Ou o Gorm está se associando a Demônios? O Young parece ter um acordo com essa vida Vamos torcer para respeitar a Demônios Nossa, aqui tem gente pra caralho, hein? Alguém do show abre o logo Tem dois caras, esquece Dois não vai rolar Parece que ele está sozinho agora Deixa aquele cara ali agora Não, vira para cá Puta merda Puta merda A gente vai dar tempo, a gente vai dar tempo Eles vão passar aqui O cara vem para cá agora Tem um negócio aqui que dá para destruir a ponte, parece Acho que precisa derrubar os caras de uma vez, mas eu não tenho arco Chega aí amigo, você vai ficar parado aí? Está perdendo tempo Preciso matar ele para passar aqui Esse cara está brincando comigo Aí é foda O outro bugou na ponte, ele esquece ele Agora se ele me ver aqui vai ser um problema Mas... Eu vou arremessar a arma do cara, não é mesmo? Tem que arremessar a arma do cara, não é mesmo? Tem que arremessar a arma do cara, não é mesmo? Tem que arremessar a arma do cara, não é mesmo? Eu não sei se você não tem bugado na ponte Se eu tivesse bugado na ponte, estaria vivo Se você tivesse bugado na ponte, estaria vivo Cadê a patrulha? Não veio mais Pera que eu não consigo ler Bilhete sanguentado, cadê, 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 cadê Como que lê Deixa eu ler mais Aí é foda Não consegui ler porque achei que ia vir alguém Então Volta rápido Agora tem tesoura para pegar Daquele lado de lá e desse lado daqui E pela ponte seria deveras Não muito bom Mas é o jeito que a gente tem Ok Safe, ninguém viu nada Esse cara ia descer ali agora Também já era Tô achando que esse tesouro aqui de cima não faz parte do equipamento É, não faz Tá muito mais longe, só tem aquele ali mesmo Então Temos que vim para cá Os caras vão ver o cadáver na ponte ali Porque eu não quis tirar a pneu a tempo Acho que só tem sapatulha agora É esse baú aqui que eu peguei a chave Só para os guias chegarem perto dele né Nossa Nossa O cara é bem na hora aqui Viu o baú aberto, mas falou foda-se Agora foi visto em Stenhus, Bruhamar e Rivarlalá Então agora vamos lá no próximo que está aqui do lado Que é um dos nomes que ele foi visto Então agora vamos lá no próximo que está aqui do lado Tchau 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 Bola de vidro não faz nada dessa caverna Precisa de ir mais para o norte e para o sul local Tem de mais precisado cavando nessas merda buraco Tem de mais precisado Ah, peguei uma chave já Acho que é a do baú daqui O cara aqui Como que eu pego ele sem ser visto? Acho que eu dei a cara que ele vai me ver Aqui é fora, não tem lugar para esconder O que me viu? Esse cara aqui? Storm de lobo Que que caralho? Realmente tem um lobo aqui hein, fodeu Dá para dar um stealth ataque no lobo raivoso? Os lobo Rolou um x novo aqui, velho Ah, é fodeu Não dá para dar stealth ataque no lobo, cara Você não viu nada amigo? o que é isso mas sacanagem viu Vou derrubar esse cara, vou derrubar esse cara, vou derrubar esse cara. Vou derrubar esse cara. Vou derrubar esse ponto de habilidade aqui, estou longe de ter o poder do Fenrir ainda. O que é isso aqui? Crevação do campo de batalha. Parece que não precisa de chave não. Já peguei, estava com outro cara mesmo. E agora... Tem esse daqui. Tem uma riqueza que dá para a gente tentar pegar. Riqueza pequena. Não grita não. Não grita não. Era assim. Eu acho, nada. Eu não acho que tem isso. Esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Ai, dá a cara aí, mano. Não tem que parar, é, mano? É, por cima da paz! Enganam sua cena! Nossa, velho, gente, calma, Owen. Chega. Eu cortei errado. Não vai demorar. Eu morrer vou fazer conta da quebra. Bom, se ele estiver nesse acampamento aí é bom eu trocar os itens antes, né? Deixa eu pegar esse que está aqui que eu não peguei. Essa tesoura, essa riqueza menor. Só para garantir, eu não tenho cavalo também. Que tristeza esse lugar para explorar. Será que tem coisa que está gravando aí? Não vai demorar. Morre, seu jeitim! Nem vou descer. Pegue-o! Nem vou descer. Nem vou descer. Nem vou descer. Nem vou descer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um cara aqui perto pra trocar, né? Acho. Deixa eu trocar as mercadorias aqui. Nem se eu tenho suficiente, mas... Salve. É isso aí que você falou. Até mais tarde, colega. Agora sim. Estou bem, já. Você lembrou da missão de Skyrim? Você que está me lembrando do começo do Assassin's Creed 3, velho. Que você literalmente joga de índio. Vou pegar esse set aqui e vou ter que acabar me acompanhando quando eu voltar para o caminho. Se mantém, Sérgio. Espero que eu mantenha. Socorro, tem uma onça me seguindo. Tchau. 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 É, não dá pra nadar contra correnteza. Tchau. 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 Ainda tem um cavalinho... Ainda tem um cavalinho... Sobre as ondas que navegamos... Que isso? Pra spawnar uns bichinhos do nada? Não fiz isso sozinho. Eu e meus amigos ganhamos eles. Nos chamamos de quebra-dentes. Infelizmente fomos separados por uma fera de um tipo que nunca vimos. Num piscar de olhos dividiu o nosso grupo. Devíamos nos encontrar aqui pra caçar a criatura antes de voltar pra casa. Então, estou esperando. Espere em segurança. Boa viagem. E cuidado com o bosque. Sobre as ondas que navegamos... Ele é alto. O cabelo é como o meu. E ele tem um arco. Foi visto pela última vez caçando. Volta ao oeste. Já devia ter voltado. Remains full. Que louco. Obrigado pelo sub. Muito obrigado pelo apoio. Seja bem-vindo. Vai ter que pegar mais aquela recompensa ali. Menor. Aí, dá pra ir pro outro acampamento. Assim... Já devia tentar ir para cima ali. Ele é muito mais queira. Não o lugar é para entrar сюда. Hã! Assim... Cer Hom Ah, essa caravana tem coisa, dá licença vou sair aqui rapidinho, ninguém quer mesmo né, obrigado Agora vamos para, deixa eu ver, vamos dar uma sincronizada ali, ver se eu acho mais riqueza, vou terminar esse set aqui, vou pegar o set, já estou aqui mesmo, vou aproveitar Estou sendo forçado a pegar esses itens, pegarei todos Temos que pegar E aí 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 É eu acho que eu vi agora o barulho bizarro Mano Olha o tamanho desse alce, meus amigos Olha o fucking tamanho desse alce Porra É bosta aqui, depois eu venho aqui Tem cara de ter coisa, ninguém põe uma caverna no videogame para não ter nada Se eu não tiver nada é muito sacanagem Será a primeira vez em toda a história dos videogames Uma caverna gigante que não tem nada Mas é grande, hein Não, é pegadinha É pegadinha, Ubisoft, você não faria isso Nem você iria tão baixo Uma caverna desse tamanho, Ubisoft Que não tem nada Aí é foda Aí realmente Você consegue, amigo, vamos lá Deixou algo cair? O velho Arne Meu mascote amado caiu Bem, voou lá para baixo Agora o pobrezinho está preso Não consigo encorajar meu Arne a voar de volta Parece que ainda temos um bom caminho pela frente Esses encontros aqui é meio foda-se Ele não sabe voar Vou ter que levá-lo aí para cima É um peru, mano Por que que eu vou levar esse bicho lá para cima? Venha, peru? Venha, peru Venha, peru Aí é foda-se É só segurar o pescoço dele e levar lá para cima Sabe, né, avô? Sabe, né, avô? Pare de me carar Do minérios Ai, que bicho chato, velho Ô, minha senhora Você podia buscar o cara no carinho aqui, né? Ah, você está aqui Sua voz é linda, Arne Meu Deus Oxi, oxi, eu estou bem? Obrigada por trazer Arne de volta para os meus braços Gostaria de retribuir sua gentileza Eu tenho o que restou da família de Arne Infelizmente, eles não sobreviveram tão bem assim ao treinamento Porra, mas que treinamento? Experimentos são deliciosos Acho que vou voltar para os meus amigos os quebradentes Espero que ainda estejam me esperando no porto Venha, Arne Vamos tentar voar Um companheiro alado é muito útil Nem morreu Não, não, não É, a natureza me odeia, Gabriel Eu estou aqui de cosplay de índio Proibido em um único país, que é o Brasil Se for fantasia de índio A pessoa adora falar que ele no carnaval é proibido E o bicho nem me ataca, mesmo assim Foda Aparentemente, a Vinlândia é o Brasil, então Os caras veem um índio e ataca Eu acho que ele não vai estar aqui ainda não, velho Eu acho que ele não vai estar aqui ainda não, velho Será que eu vou ter que colocar uma porrada com aquele alça ali, velho Vou tentar Vou salvar na frente dele Ele deve dar bastante coisa pra gente, velho Era pra pular na água, né? Mas tá bom Mas faz um barulho monstruoso Lá está a fera Vamos salvar aqui antes Vamos ver essa fera Esse filhote, esse gigante, tem que morrer Filhote? Esse é um filhote? O que é que foi? 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 Dá pra puxar ele O que é que foi? O que é que foi? Vamos lá. Ficou puto, ficou puto. Puxei, metropoloso, nem veio na imazônia bater. Ai, que ferro. Ah, mano, não mora esse bicho, velho. Vai na bunda. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Muito bom. Cara, tirou uma volta massa no mapa aqui. Olha lá. Tá, agora... Ai, tem um negócio aqui, hein. Será porque as riquezas melhor não estão marcando, velho? No mapa, quando você sincroniza, normalmente marca. Eu preciso delas pra pegar minério e puro pra gastar, velho. Por que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, olha o tanto virando a montanha aqui Gente Ligar aqui é uma merda, eu não enxergo Ele tem três ainda Todos eles são dúvidas, na verdade Mais um que eu escutei Mais um, escutei mais um Ufa Tá doido É... o que mais? Eu vou parar agora no comerciante que é caminho E ver qual é que era aquelas colonizações lá em baixo, acho que tem coisa Parece que peguei tudo que dava Acabei de matar 5 de vocês ali Não, não, não é possível É um... não é um gorila Não é um gorila não, é um formiga Eu falei gorila, não sei Será que tem 80 bichos desses aqui, velho Ah... 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 Não, não. 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 Eu vou criar ação de graças aqui dessa época, dá licença. Não, não. 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 Eu queria apertar o botão nele Eu chamarei nosso aliado Ouçam a mim, cor da ordem Ansiões, eu os convoco Fale comigo, sua deusinha embrulhada na pedra Entendo O que já foi Voltará A ser O que essa bobagem significa? Tira uma entrega Cavem mais, suas mulas Um poder inimaginável nos espera Poder inimaginável Gorm, filho de Kjotvin Pare aí mesmo Gorm, você achou Olaf o azarado? Achei E tranquei ele por me roubar E quando eu voltar Ou foram os bichos da floresta Para arrancar a carne dele Até que o seu restante Ok, dá para ter assassinado aquela torre ali O que eles vão fazer ela limpa aqui, né velho? O que der 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 Ainda bem que ele não viu ainda Sei lá como Mas ele não viu Dá para chegar lá De forma que ele não me veja Eu teria que ir por trás Espero que só tenha vindo um Vamos ver Vamos ver Ele ali não dá Porque eu tenho um cara dando para ele Um Vou passar por isso Essa é a minha Um Certo E Um 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 E quando eu voltar, vou pôr os bichos da floresta para arrancar a carne dele até que só restem os sócios. Ninguém rouba de mim e sai andando vivo por aí. Alguma mensagem dos acampamentos? Na verdade, o silêncio é cada vez maior. Desem pouco ou nada. Tanto faz. Concentre os esforços na escavação. Senhor, eu odeio perguntar, mas... O quê? Desembucha? Silco. Tome. Apenas tome. É assim que tem que ser. É bonito. Se não for bonito, não valeu. Espera. Espera. Este não é o salão das 500 portas. Esta não é a rocha dos caídos. Onde estão as mulheres em cavalos alados? Onde estão as que escolhem os mortos? Você? Minha inimiga de sangue? Aqui, em Nifuheim, o inferno nebuloso e frio. É onde os mortos ímpios vêm para morrer outra vez. Aqui, os fantasmas se desvanecem para serem esquecidos. Sua intromissão condenou todos nós, corfa de guerra. Mais mentiras do Filho do Mentiroso. Fale a verdade. O que trouxe a Ordem até aqui? Para libertar uma deusa. Uma criatura de poder e luz. Enterrada pelo Sjordnar em eras passadas. Que pena, Gorm, você não vai mais conhecer. É a maçã do Éder? O bagulho? Falou, Ifrit. O olho de cristal de Gorm demana uma sensação estranha. Mística. Por que Gorm estava cavando? Tem algo nas entranhas desta caverna? Olaf merece saber da morte do seu agressor. Basta demorar! Puta merda, esse cara é muito poderoso. Vou pegar uma perdida. Matar ele me deu alguma informação de outra pessoa aqui? Não. O pai. O pai. O último é o Henri Cristo. Então, mesmo. Já sabemos. O pai. O pai. O pai. O pai. O último é o Henri Cristo. Já sabemos. O pai. O pai. O pai. Pode colocar aqui. Aqui. Já vai saber, Jaiver. Fica tranquilo. Os caras entregaram bem onde eu quero o Iver. E tem uma galera ainda. Aqui tem uma galera ainda. Da uma enrolada ali. Pegar o tesouro. Ele tá com a chave Dá a chave, malandro Porra, eu peguei a chave Ah, é outra chave Ah, é outra chave O cara pula, eu achei que ele ia morrer Aí falta o Super Mario E você agora E o jogo do ano vai parar Você vai fazer Você vai fazer Você, Diodito Eu só quero pegar o tesouro, amigos Inclusive a chave vai pegar, dá licença Ah, são duas chaves Bota de carbono Ela tava precisando pegar lança Nossa, o que que esse cara fez? O cara virou três carpadas Ah, é outra chave Ah, é outra chave Ah, é outra chave Não quero nem honrar Não quero nem honrar esse cara Viu aí Pronto, muito melhor Não tem como ter vingança Não tem como ter vingança se não tiver ninguém pra se vingar, não é mesmo? Acho que tem que botar a maçã no bagulho ali, ah As probabilidades nos trouxeram aqui Os cálculos nos dão esperança Isso Isso não é pra mim Melhor eu voltar e ver o Olaf Ele merece saber o que se passou aqui Pronto Como assim não é pra você É só encaixar o bagulho Literalmente protagonista 100% pra você Não tem como ter ving havido Straым! pra não ficar devendo ah não, lá vem os piru de novo raposo pra porra hein velho, caramba salve vou pegar só uma arma aí velho vou pegar só uma arma aí estou indo, se cuida colega deixa eu ver como é que é tem duas mãos vou pegar só um para ver Hum. O que temos aqui em volta? Um belo pedaço de nada. É rapidinho até. Vou fazer todos os mistérios, porque isso aí é bem nada a ver. É rapidinho. Pode pular aqui. Não precisa mais se esconder, ô. Gorn está morto. Gorn? Morreu? Pela sua mão? Ele pagou com sangue pela falta de honra. É só o que vou dizer. Volte para sua irmã. Ah, eu vou. Mas antes, quero me juntar aos aldeões na fogueira. Eles contam histórias e eu gosto de ouvir. Apesar de não escutar. Uma reunião? Para contar as sagas deles? Sim, sim. Eles contam histórias. Sim. Vem ouvir. Achei que não tem opção, né? Não vou entender nada que eles vão contar, mas vamos lá. Não vou entender nada que eles vão contar. Vem ouvir. Vem ouvir. Vem ouvir. Vem ouvir. O que é isso? O que é isso? Vou contar uma agora? É foda Não sei falar de uma de vocês, gente Não sei falar de uma de vocês, gente Ah tá, vou sentar aqui e ficar quieto, ok O que é isso? O sul-mago e o que o do da O do da gravidade Tu-de-a-vist-ti Rarondo-de-a-sagore-ge O sul-mago E-a-a-t-a-t-ne-n-e-t-e-t-zizu Z-i-wa-a-go-ya-t-d-a-t-ha-je E-a-n-ah-adu-t-e-n-a-hoda-wa-e-gwene N-i-a-t-e-g-a-ht-e-r-de-ge E-a-e-h-we- Fala aí, porra. Quer que eu conte uma história? Está bem. Vejamos. Uma história de traição. De egoísmo perverso. Deuses agindo como crianças mimadas. Entre os muitos deuses que temos, Odin é o mais reverenciado. Ele é o pai de todos, o sublime, o rei sábio. Mas apesar de tanta glória, ele é às vezes o mais elusivo de sua raça. Egoísta, solitário, teimoso e até cruel. Aconteceu que, há muito tempo, Baldur, filho de Odin, morreu de repente. Abatido por sua única fraqueza. Viscou. Pensando que seu filho morrera por acidente, Odin enviou uma mensagem a Ioto, Hel, pedindo que ela devolvesse seu lindo garoto à vida. Hel concordou, mas com uma condição. Essa história é muito boa. Todos os seres vivos dos nove mundos teriam que derramar uma lágrima de afeto por Baldur. Na hora, Odin espalhou um recado a cada canto do mundo, pedindo lágrimas por seu amado filho. Todos choraram. Menos. Um Ioto, chamado Tok, se negou a chorar por Baldur. Deixe Hel ficar com o que ela recebeu, disse Tok com malícia. E então acabou. Baldur tinha partido para sempre, levado pelo mar em um barco fúnebre e enterrado em Midgar, no meio de árvores e pedras. O que Odin não sabia era que Tok era um disfarce de ninguém menos que o traiçoeiro Loki, um deus que ele conhecia como amigo. Pior ainda, tinha sido Loki quem levou Baldur à morte, com um ramo de visco. Loki tinha planejado tudo, os truques e as farsas. Alguns dizem que Loki era cruel assim por natureza. Outros alegam que foi vingança por atitudes que Odin teve contra Loki e seus filhos. Existe uma terceira visão. Que todos esses atos, bons e maus, foram costurados há muito tempo nos fios das vidas deles. Que não somos autores do nosso próprio destino, e sim meros leitores. E que nós... Devemos lutar contra essa visão. Porque ela é muito indesejável. Gorm cruzou o caminho das baleias com esta pedra. Sabe-se lá por quê? Eu não sei a razão, mas parece que ela pertence a esta terra. Eu não sei. 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 Pegue. E proteja ela. Pode chegar o dia em que você saberá o propósito dela. Obrigada. A cada um de vocês. Por tudo o que fizeram. Eictionary. Nós, nos vamos conseguir encontrar uma espalhosa parede com a história. E não sei. Ei, no meu sério. O meu sério, eu vou fazer o seu próprio desenho bem. Eu não sei. Eu sei. Eu vou falar. Eu sei. Eu sei. É Hill, de onde você está? A Hill de Mas tem aqui que não está marcando no mapa? Não é nesse mapa? Vilândia Eu vou só seguir aqui, não tem marcação? Sei lá onde que é essa porra Alguém viu um caçador? Ele é alto, o cabelo é como o meu Arby, você vai se sair bem Suas habilidades Cara estranha Agradeço pela ajuda Soube do que aconteceu Estamos partindo para uma grande caçada Assustadora Fera Se a sede por caça seca sua garganta Gostaria de ir junto? Pro desconhecido partimos Vem compatriota A Fera nos superou da última vez Melhor a gente ficar alerta Quero ver o que esse bicho vai caçar Vamos ver Eu matei um alço sinistro já O que que tem mais sinistro que aquele alço aqui? Ai vai é um peru Rastros Não tem erro São da mesma criatura que nos atacou antes Sim Eu vou salvar aqui Que esse bicho já viu que vai dar trabalho Vou salvar aqui Que esse bicho já viu que vai dar trabalho Era isso? Você é de hoje Lá está Céu Está muito mais feroz do que antes A peça gloriosa Que bela grana nos daria Ganhou uma vez Só uma Bela luta Que fera que abatemos Era isso? Você demonstrou muita valentia lá Obrigado por participar da caçada Predador ou preso Você é o que decide fazer Eu achando que era o alço sinistro lá O pior que ele Mas ok né Pelo menos deu boa XP Um Para mais Próximo O pior que ele A Uma Um E ora de York, você sumiu e faltou ao trabalho por um bom tempo. E ora, não existe mais. Meu nome é Eivor, o Madrenger do clã do Corfo, e cumpriu o meu propósito. Propósito? Que propósito? Gorm está morto! O Troll está morto! Olá! Irmã, vamos comemorar. Gorm, filho de Kiotib, se foi. Morto por Eivor, amiga de Corvo. Eivor, cruza-matas. Eivor, protetora de Olaf. O que é isso? Eu tinha uma antiga rixa de sangue com Gorm e o clã dele. Agora ela teve um desfecho. Ah, os escaldos vão cantar sobre este dia. Como Eivor viajou para longe, caçando Gorm até os confins do mundo. Com os cem canções, Gorm está morto. Agora sugiro que abandonem este lugar. Não há nada para nós aqui. Eu... Eu não discordo. Gorm era mesmo um louco e um Troll, realmente. Mas ele nos pagava praia. E isso era o bastante. Irmão, você está bem? Eu estava temendo o pior. Estou bem? Sim. Muito bem. E eu posso ficar... Permanecer uma ou duas estações com os amigos que fiz. Como quiser, Irmão. E você, Eivor? Qual será o seu rumo? Vai cruzar o mar conosco ou voltar pra floresta? Vambora. Vou navegar com você. Vamos. Cuide-se bem, Olaf. Nesta vida e na próxima. Adeus. Adeus. Longe, leva o caminho das baleias à frente. Sombrios são os atos que me trouxeram aqui. O destino ancora meus ossos a esta terra. Mas hoje, eu me lanço ao mar. O rapaz é velhoso. Ok. Agora voltar, dar o relatório. E ver qual que é a... Bem, parece que o vento me chama, Terrandvi. É melhor contar a elas, boas novas. É, antes de contar a elas, boas novas... Deixa eu ver se eu consigo ir pra meio carinha com o negócio. Muito bem. Traga meu tenente. Ah, não mantenho, velho. Que tristeza. Vou dar o site de São Jorge, que eu tô no tempo completo aí. Encaçar o resto desses negócios de São Jorge. A armadura parece ser muito bonita. Preciso tomar meu rumo. Adeus. 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 O cara ainda é o site de São Jorge inteiro aí, pra dar pra minha companhia. Bom dia. Tá de noite, louca. Você ficou fora por tanto tempo? Ficou preocupada? Claro que sim. Que viagem mais longa. Fez o que tinha que ser feito? Fiz. Estou ansiosa pra focar em problemas mais próximos de casa. Ótimo. Feito. Gorme está morto. O clã do filho de Kiotve foi eliminado desse mundo. Ótimo. Quero saber os detalhes da sua jornada até Vinlândia, quando tiver tempo. Bom dia. Aliança é com quem, né? Não tem nada lá. Qual é a próxima parada que tem aí pra mim? Quero ver o mapa da Aliança. E aí, Castershire foi. Faltou três lugares. Vamos pra esse daqui. Então o Chalbert viajou pra Shropshire. Sim, se meteu em uma situação difícil. O condado está atolado em uma longa guerra com Rodri, rei dos britânicos. O Chalbert pretende negociar a paz com os britânicos do oeste. Tarefa difícil pra alguém tão inexperiente. Espero que sua tutela tenha preparado ele bem. Pois é. Mas acho que é melhor se você supervisionar as discussões. Se o Chalbert fizer isso dar certo, vamos obter uma aliança valiosa. Vou partir pra Shropshire. Que alívio. Ele e o Ivar devem estar em Quatford agora. Fica localizado ao longo do rio Alfonhafen. Se o Ivar está com ele, certamente vão precisar de mim. Fica localizado ao longo do rio Alfonhafen.